Música 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 Boas players sejam bem vindos a mais um gameplay Hoje trago-vos Cloud Cutter Um jogo de Just 2 Limited Um jogo indie que saiu em baio Mas é um jogo de naves top down Que nos faz lembrar os velhos clássicos Como Terra Crest de 1943 Enfim, vamos aqui espreitar Um bocadinho do gameplay O jogo dá para multiplayer será local online Start game as usual, não play any level Ok É dois jogadores no mesmo ecrã Vamos lá então aqui fazer o start E temos então só o primeiro nível Desbloqueado, ok The Courier Eu estive a jogar um bocadinho E é um título que vai ser Que foi lançado para PC Playstation 4, Xbox One E para a Switch, portanto Para quem gosta de Shooting ups Da velha guarda E este tem uma particularidade que é Out of Fire Eu tentei desativar o Out of Fire Eu penso que não dá Não dá para desativar o Out of Fire Porque o jogo está mais preocupado Que a gente faça a gestão dos bónus especiais Que descem a cooldown Cá está o RT Tem um cooldownzinho Portanto não é daqueles que vocês precisam de apanhar bombas Ou assim E o jogo está Tudo 3D As navezinhas Os helicópteros neste caso Todos os elementos no cenário Explosões em 3D E está bastante espalhafatoso E Out of Fire Lembram-se Na altura do amigo Na altura do amigo Nós tínhamos o joystick Scoop tão físico De Out of Fire E usávamos bastante Neste tipo de jogos Digamos assim Mas pronto Fica aqui Fica aqui o registro Convém usarmos e abusarmos Obviamente das Se é por cooldown Não vejo por razão Não Spamar Os tiros secundários O jogo está muito bonito Podem ver os efeitos da água As texturas Assim como as explosões E o fogo É um jogo Simples Um jogo de no brains Obviamente que deve Começar a aquecer para a frente E Não é por vidas Mas é por energia E eu sei que a gente Pode apanhar Quando destruímos Vagas Apanhamos aqui estes Cruzes Rochas Que são Escudo Um de regia Para a nave Vem cá Portanto E eu acho que ainda só estamos A aquecer Porque isto deve começar A transformar-se Provavelmente num Bullet Hell Ou assim uma coisa E malta Isto é mais um jogo Indie daqueles que eu tenho trazido E que vocês têm dado Um feedback Positivo E eu gosto bastante De vos dar a conhecer E de aprender E conhecer Destes novos títulos Ok Começam a haver Opa Começam a haver Tem várias barras de energia Portanto isto é um Uma embarcação maior Com vários pontos De destruição Independentes O que é fixe Não é uma barra geral Vamos Destruindo os seus canhões E os seus componentes À parte Eu estou basicamente Estão a ver O jogo tem auto-fire Porque o jogo chega à conclusão Que a gente está sempre a spamar O disparo Portanto eu estou sempre a spamar Neste caso O RT Que é O que é que isto faz? Vezes X O que é que isto quer dizer? Quero ver se apanhamos aqui Os power-ups E ver se A nave A nave O avião Começa A mandar Tiros mais espalhados Está muito calminho Ok Já ia dizer assim Será que vamos ter aí algum boss Ou um mini-boss Uma coisa qualquer Estes gás já são mais fortes Estas torres Ok Costuma-se dizer Que é para destruir Tudo o que mexe Mas tem que ter atenção Porque já começa a chover Como só até se esquece Que a nave está a disparar sozinha Ai 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 É complicado acertar em tudo Porque o tiro é muito Straight Ok O que é que eu quero é manter Submarino Opa 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 Estes aqui Parecem bastante perigosos Estou a soro E eles Ok Destruí Mas Larguem-me Possa Foi por pouco Estou a soro Preciso de energia Bem Isto nem sequer foi boss Penso eu Para não Mini-boss Será que agora é boss A soro Ok Passei Nível Era boss Afinal Ou então não Ou então temos aqui um porta-aviões E este sim será boss Muito engraçado Malta quem gosta destes jogos Shooter Está na sim disponível Está Nas lojas digitais Das consolas Todas Ok Ele está farto de disparar Preciso de apanhar Ai Shit Seria mal E acho que temos que Eliminar a vaga completa Para recebermos o bónus Neste caso Energia Exato Portanto Estou a ver que a energia Da A energia do porta-aviões Que lá em cima está A barra verde Tem a ver que a destruição Destes aviões Que ele vai continuar a disparar Mas não Ou então não Oi Estamos a disparar para baixo Mudou de perspectiva Que engraçado Não estava à espera desta Fiquei parado Ok Agora sim está mais perigoso Talhar era a boa ideia De disparar para os canhões Digo eu Ok E aparecem aqui Coisas novas A disparar por todo lado Nunca parar quieta É o principal segredo Mas Se não eliminarmos Todas as fontes Que disparam tiros Acho que estamos Comdenados Vem cá para baixo As cruzes estão lá em cima Ainda por cima Ok E as plataformas Ok Estou a recuperar a energia Como também estou a perder Ok Está a soro Está quase Acho que conseguimos Muito fixe Não estava à espera Desta mudança de perspetiva Bem engraçado Bem o jogo está muito bonito Todo tridimensional Desilo menos Obviamente que eles aproveitam Para fazer estas Seguências mais cinematográficas Bem fixe Mission complete Obviamente Recordes Foi a primeira vez Que eu passo nível Vamos ver o segundo nível Meia estrela Quer dizer Performance de porcaria Então Todos os inimigos destruídos Esqueçam Apanhar todos Se calhar Só com a nave Mais Com o avião melhorado 75 Os inimigos Ok Não special weapon Used Qual special weapon Eu nem sei Como é que se havia De disparar Mas pronto Vamos para o próximo E no hit Esqueçam No hit Não é São mesmo papel Então Siga ver Outro cenário Muito giro Muito giro Já há muito tempo Que eu não jogava Assim um shooter E portanto Tendo saudades Não se esqueçam Malta Muito importante Que vocês deixem o feedback Um like no vídeo E obviamente um comentário Para saber se gostam Que eu vos mostre Estes Indies Estes jogos Se calhar vocês Não os irem conhecer De outra forma São tantos e tantos jogos Que até a mim Passam ao lado Obviamente E seria interessante Como é que se dispara Ao especial Eu não percebi aquela De passarmos o nível Sem disparar Os cenários Estão bem detalhados Estas arvorezinhas Muito muito giro O jogo Opa Já começa a haver mais Mais confusão Ok A nave está Melhora Já temos aqui Uns mísseis Paralelos Ai a bomba Será o B Está ali a dizer Por isso é que eu não usei No primeiro Que eu não associei O botão A seguir já vou utilizar Por isso é que recebi o bônus De não usar a bomba especial Quando for preciso Já as utilizo Para vermos aqui Ok Está a começar a aquecer Ai E a minha barreira de energia Já está É uma pessoa Leva tiros Nem sabe de onde Ok Bunker Já recuperei bastante energia Como é que a gente consegue Iluminar todos os inimigos Fechando o ecrã Porque Há muitas máquinas Que só detectamos Que são destrutíveis Quando elas disparam Não é? E se nós não apanharmos As cruzes rapidamente Elas desaparecem Já fiquei a um bocado Tendurado Com uma Bom Bora Ok Boa Os barcos são mais rigidos Então temos uma bomba Supostamente O A e o B Vamos ver O que é que vai acontecer Aqui no boss A gente despeja Ok Uma animaçãozinha Certo Ok Uma cena nuclear Uma Complexo Com vagas e vagas De inimigos Queria ver se não deixava Escapar todos Mas Ok Mergulhamos outra vez Gosto destas meranças de perspectiva Não são estáticas E estamos agora A fazer um zoom Digamos A mergulhar no cenário Tudo destrói A aproximação bem-vinda A aproximação bem-vinda Não tenho já muita energia Bora 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 Isto parece-me Depois Demasiado solid Para passarmos Por cima Será que Temos que ir rodando Eu tenho a sensação Que se eu fosse contra aquilo Me ia espetar Aqui uma bomba Não sei o que é que se está aqui a passar Muita coisa a acontecer Explodiu Ok Certo Passamos de missão Não Vem ver nosso Nosso avião Missão comprida E passamos de nível Certo Mission complete Bem Este já foi um bocadinho Mais frenético Não há bônus Só 75% Só uma estrelinha Ou um pouco de estrela Muito bem Malta Vou-vos ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Deste Cloud Cutter Um shooter Eu não sei quantos níveis É que isto tem Mas pelos menos 5 tem Muito interessantes Ficaram a conhecer aqui Dois níveis Temos aqui este nível Noiturno Oil Rigs Que eu não vou Não vos vou mostrar Portanto Se tiverem interessados PC Playstation 4 Xbox One E Switch Está disponível O jogo é bastante recente Seu em Maio E portanto Foi-me enviado Estas A chave Para vos mostrar o jogo Espero que tenham gostado Digam nos comentários O que acharam E não se esqueçam Que o vosso like É muito importante Para apoiar este vídeo Obrigado por assistir E vemos no próximo vídeo Grande abraço Tchau 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 Tchau